De imediato, já quero trazer uma mensagem muito importante para toda a população do estado do Piauí. Coloca na tela a imagem do Gleison aí, que está foragido pelo crime que ele cometeu ontem, juntamente com o Isaac. Esse camarada aí já tem cinco processos e duas condenações. Esse que está com a arma na mão, o Gleison, que é procurado por ter assassinado ontem um empresário dentro de uma loteria. A polícia não dorme desde ontem em buscas a esse criminoso. Um outro criminoso que estava dando fuga a ele, o Isaac, já foi preso pela polícia. E, pasmem, já tinha sete processos e três condenações. Inclusive, durante o crime, estava utilizando a tornozeleira eletrônica. Isso mostra que a polícia sempre dá resposta à sociedade e, principalmente, à justiça, a quem de fato e de direito deve dar. Esses criminosos serão apresentados com toda a certeza absoluta à justiça. Se vão permanecer na cadeia ou não, isso eu não posso afirmar. Você sabe por quê? Porque eu vou dizer aqui os crimes que eles respondem estavam em liberdade. Corrupção de menores. Tráfico de drogas. Presta atenção. Olha a ficha criminal desses indivíduos. A gente está falando de crimes terríveis para a sociedade, mas, mesmo assim, esses criminosos estavam em liberdade. Homicídio. Tráfico de drogas. Roubo. E aí eu faço uma pergunta para você, que é cidadão de bem, que trabalha todos os dias, que acorda de madrugada, para poder chegar no trabalho às oito da manhã. Qual a justificativa que o nosso Congresso Nacional tem para dar em rede social, porque deputado e senador adoram dar resposta em rede social, né? Como se a culpa fosse sempre da polícia, né? Para esse camarada estar gozando da liberdade e tirando a vida dos trabalhadores brasileiros. Qual a justificativa para um camarada que tem sete processos criminais e três condenações, está usufruindo de uma medida cautelar, de uma tornozeleira eletrônica, reincidindo sempre no crime. E isso não é só no Piauí, não. Em qualquer lugar do Brasil, você vai ver policial assassinado no Rio de Janeiro. O camarada estava lá em liberdade, mas já tinha cinco latrocínios, cinco homicídios. O camarada que comete um crime lá em São Paulo, o mesmo perfil. E a pergunta que fica é, até quando a polícia vai ficar enxugando gelo? Porque é difícil, meu camarada. Os policiais estão sem dormir desde ontem. Está todo mundo empenhado em dar a resposta que a sociedade merece, que a família merece e que, principalmente, eles buscam todos os dias exercer a sua função social com maestria. Mas até quando a gente vai ter um congresso completamente inerte à realidade do brasileiro? É impossível se fazer alguma coisa nesse país, na segurança pública, sem uma mudança imediata no nosso Código Penal e Processual Penal. Muitos criminosos que deveriam passar muito tempo na cadeia em liberdade, reincidindo no crime, e não há respostas à população. Porque se cada crime como esse, que acontecesse, todas as entidades, autoridades, sentassem à mesa desse país, executivo, judiciário, legislativo, e buscassem uma solução para o problema, a realidade seria outra. Mas, infelizmente, tudo só se sobrecai sobre a polícia. A polícia que não dorme, que é ausente da família, para poder colocar o Gleison na cadeia, ainda hoje, à disposição da justiça. Se ele vai permanecer preso ou não, aí fica com o poder da caneta do magistrado e as leis criadas pelos nossos deputados e senadores do nosso país. Difícil, viu, rapaz? Difícil. Olha, você pode participar do programa... Coloca o número na tela aí, pessoal. Através do 86-2107-3003. De já, nós pedimos para que você possa compartilhar essa imagem, ajudar o trabalho da polícia, e que esse criminoso seja apresentado à justiça o mais rápido possível. porque o luto da família, obviamente, ninguém vai aqui conseguir recuperar, mas que esse criminoso tem que pagar pelo crime que cometeu, ele tem, e é dever da polícia e da sociedade contribuir para isso. Olha, É... É... É...